Olá pessoal, tudo bem com vocês? Walter da MVR Móveis Decorativos. Bora lá pessoal para mais um vídeo no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a finalização dos pés palito, tá? A aplicação do verniz e vou mostrar para vocês o início da fabricação das banquetas. Beleza pessoal? Bora lá para o vídeo. Aí pessoal, os pés palitos com verniz aplicado. Então, vamos lá. Pessoal, no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês a aplicação do verniz, tá? Bora lá para dentro da mercenaria agora. Dá uma olhada no início da fabricação das banquetas. Entrando aqui na mercenaria. Pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui na lousa as banquetinhas que a gente vai estar fabricando, os dois modelos. Aí pessoal, esse modelo aqui, tá vendo? Com encosto. Com 98 centímetros de altura, né? Do encosto e 71 centímetros da altura até o assento. E... E essa outra banqueta aqui mais simples, tá vendo? O tamborete. A gente vai fabricar de 25 centímetros de altura, 50 centímetros e 75 centímetros de altura. A gente vai fabricar no assento redondo e no assento quadrado com os cantos arredondados. Esse tipo de banqueta aqui, pessoal, a gente já fez mais de 500 já. Agora, esse outro modelo aqui com encosto, vai ser a primeira vez que a gente vai estar fabricando. Pessoal, para essa outra banqueta aqui, ó, o tamborete, a gente já tem um gabarito aqui que a gente utiliza. Tá mostrando aqui para vocês. É uma chapelona, tá vendo? É... É um desenho da banqueta aqui na... Nessa chapinha aqui. Aqui é o desenho da banqueta... Da banqueta média, tá vendo? Aqui do lado são os pés, né? Um pé, outro pé, né? Daí, aqui é as travessas. Essa região aqui, ó, é espiga. É espiga. A gente usa esse gabarito aqui para a gente traçar as peças. Para cortar e para fazer as espigas, né? As travessas de baixo, tá vendo? Aqui também são as espigas. As espigas aqui. Daí, nesse mesmo gabarito, a gente tem a... A traçagem da banqueta menor. Os pés. E aqui é a travessa. A espiga. Essa é a menor de 25 centímetros. E do outro lado... É a banqueta maior. E 75 centímetros. Na lateral são os pés. E aqui as travessas. Aqui é onde que a gente traça as espigas. Então, esse gabarito aqui já faz uns 10 anos que a gente fez já. E a gente utiliza ele para todas as banquetinhas que a gente faz nesse modelo. Vou estar mostrando para vocês aqui. Agora, pessoal. Aqui, ó. Essas pranchas aqui, ó. São os pés. A gente já cortou já no... No comprimento aí. Para a gente estar... Estar sarrafiando, né? O que tem mais aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já é o... São os pés cortados, tá vendo? Começamos a cortar alguns já. Daí depois que a gente cortar todos assim, pessoal. Daí a gente vai... Vai desempenar aqui na desempenadeira. Vai desengrossar, né? Aparelhar aqui na desengrossadeira. Para a gente começar a fazer as furações das espigas. Né? Aqui, as tábuas. Que a gente vai estar cortando para fazer a... As travessas. Tem mais um pouco ali, ó. Vai fazer as travessas e os assentos com essas tábuas. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto, a gente só está começando, né? A fazer as banquetas. Daí a gente vai estar mostrando para vocês aí todo o processo de fabricação, tá bom? Aí no final do vídeo aí, pessoal. Tem o... O videozinho... Cortando... Esses pés aqui, ó. É... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, obrigado, valeu.